É o Gotim, então pega a visão O esquiz é um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter parte de colesão Pro pião de ladrão, com as gata do castra No tirão de bunda dentro da hidromaça Tô, 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 tóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar o lá com nóis, sozinho se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente O GG na quebrada, vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê A traca dentro do navão Tio, o melhor é show note, nóis sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nóis esposa, sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis sabe entrar e sair de qualquer lugar Da quebrada, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city, boy É o potinho Então pega a visão Ah, o esquiz é um capa nóis Vai ter que ter avião Só come caviar Ter parte de coleção Pro pião de ladrão Com as gata do castra Um tirão de bunda dentro da hidromação Top, top, nóis tem a versatilidade Nóis age sempre pelo certo Postura de praxe Se for levar o louco Nóis sozinho se estrepa Nóis segue a frase que quem fecha fecha Quem não fecha entra na flecha Hoje a gente na quebrada Vamo fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atacar dentro do navão Tio, tio Melha é show note Nóis sabe de ponta a ponta Rotando a capital No dia a dia Nóis esposa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nóis saber tá saindo De qualquer lugar da quebrada, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata quer colar com nóis As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro e fogo a vela city, boy É o potinho Então pega a visão As casta do casta, tirão de bunda dentro da hidroma 非... A presa tem a versatilidade Nós a gente sempre pega o certo, postura de prato Se for levar uma curva, sozinho se estrepa Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na pele Hoje a gente na quebrada Vamos fazer o peão Qual a melhor garrafa, bebê?